Ouça o que eu digo, um podcast sobre música e suas variáveis. Aqui eu conto quais foram as inspirações e outras curiosidades de canções que marcaram o rock nacional com base numa ampla pesquisa em livros e entrevistas. O podcast nasceu do quadro Qual é a História, no meu canal do YouTube, Júlio Ettore. Temporada 1, episódio 1. Ah, se você não me conhece, procure Júlio Ettore no YouTube. Tem muita história sobre rock nacional por lá. E a gente vai começar esse podcast falando do grande sucesso da Legião Urbana Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo... 1986, Tempo Perdido, era a faixa de número 6 do segundo álbum da banda, o 2, aquele com aquela capa bege. Essa música é curiosa, ela é dividida em duas partes. A primeira é a elétrica, que é a música de verdade, vamos dizer assim. Depois ainda tem uma sessão acústica. Quem é que participa da gravação de Tempo Perdido? No trecho elétrico, Marcelo Bonfá toca a bateria, Renato Rocha ao contrabaixo, Dado Villalobos toca as guitarras e o Renato Russo canta. Aí no trecho acústico, o Russo toca tudo. Todos os 4, 5, sei lá quantos violões que tem. Aliás, o Renato é o único compositor de Tempo Perdido, então a gente vai ser obrigado a falar sobre a história dele pra contar a história dessa canção. Aliás, a gente precisa começar falando sobre duas outras músicas. Elas se chamam Gente Obsoleta e 1977. Sim, elas nunca foram lançadas pela Legião Urbana. Na verdade, uma delas quase foi, depois eu vou falar sobre isso. Mas o que você precisa entender é que no fim das contas, Tempo Perdido é o resultado da fusão dessas duas canções. Eu vou começar falando sobre a mais antiga delas, que é Gente Obsoleta. Curioso esse nome, né? Daqui a pouco você já vai entender por que ela se chama assim. Nessa música, o Renato criou a harmonia de Tempo Perdido. A harmonia é a base musical, aquilo que os instrumentos ficam repetindo ao longo da música. Dá uma escutada num trecho do Renato tocando essa canção, Gente Obsoleta, em 81. Aí você vai entender do que eu tô falando. Essa gravação tem uma história curiosa, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Porque o que eu queria contar agora é que Gente Obsoleta é uma canção do fim da adolescência do Renato Russo. Aliás, de um período em que ele escreveu boa parte de grandes sucessos da Legião Urbana. O Renato sempre gostou de escrever, de exercitar o talento dele de compositor. Isso já quando ele começou a dominar o violão. E ele gostava muito de fazer canções assim, estilo voz e violão. Uma coisa meio folk ou algo parecido. Foi nesse período aí que ele escreveu Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo e uma série de outras músicas. E inclusive essa de que a gente tá falando, Gente Obsoleta. Essa letra funciona assim. Tem um personagem e aí ele reclama que gastou quase todo o dinheiro pra chamar a atenção de uma paixão. Mas aí a pessoa se dá conta que essa pessoa que o personagem tá tentando atrair não é nada mais do que Gente Obsoleta. Obsoleta é algo que tá antigo, que tá ultrapassado. Ele tá falando sobre alguém materialista. Quase comprei um carro novo só por causa de você. Na descrição do episódio tem um link pra você escutar uma gravação dessa música. Aliás, é a única que existe, tá? Isso tá no YouTube. E é uma gravação que foi feita em 1981, quando o Renato tinha 21 anos. Por isso é muito provável que Gente Obsoleta tenha sido escrita bem nessa época. Talvez um pouquinho antes. Cara, a história dessa fita é meio louca. Essa gravação foi feita num apartamento, num quarto, aliás, da quadra 303 Sul, em Brasília. E quem tá ali, na verdade, são o Renato Russo e o André Pretórios. André é um cara que ele conheceu em Brasília, em 78, se não me engano, que era o filho do embaixador da África do Sul. E quando um descobriu que o outro também gostava de Sex Pistols, foi, tipo assim, amizade à primeira vista. Tanto que eles fundaram o Aborto Elétrico, banda que eles tiveram junto com o Felemos, que depois fez o Capital Inicial. Enfim. Só que o que aconteceu com o André é que ele teve que sair do Brasil porque ele foi servir ao exército sul-africano, que tava em guerra com Angola, país vizinho. Mas sempre que podia, o André voltava pra Brasília, visitava os amigos e tal. E foi numa dessas viagens, em 81, que ele e o Renato resolveram se trancar no quarto e gravar essa fita. Aliás, a fita, ela era um presente que eles queriam dar pra namorada do André, chamada Jeannie. Ele tinha conhecido a Jeannie em Brasília, mas ela tinha se mudado pra Londres. E foi a Jeannie que tornou essa fita pública, isso em 2016. E foi aí que os fãs puderam conhecer essa gravação de Gente Obsoleta, que é o embrião primeiro de tempo perdido. O livro Renato Russo, Filho da Revolução, que foi escrito pelo jornalista Carlos Marcelo, conta todas essas histórias em detalhes. Lá na descrição, se você quiser adquirir esse. Aliás, os outros livros que eu vou citar aqui no episódio também, lá tem os links pra você ir pra página da Amazon. Mas então, o que aconteceu com essa canção, Gente Obsoleta? Ele deixou ela de lado, não quis mais saber dela, quando ele montou a Legião Urbana, em 1982. E aí que começa a história daquela outra canção que eu falei lá atrás, 1977, que é de onde saiu parte da letra de tempo perdido. E a história dessa música vem na terceira formação da Legião Urbana. Isso era em 83, quando eles eram um trio. Renato tocava baixo, bom fá bateria, e o Dado, que era um inexperiente guitarrista e tinha acabado de entrar pra banda. Em 84, ainda antes do Renato Rocha entrar, o Renato apresentou pros outros dois essa letra, 1977. Os dois primeiros versos são quase idênticos ao início de tempo perdido. E eles são assim, ó, todos os dias quando acordo de manhã, não tenho mais o tempo do dia que passou. Existe uma gravação dessa música que vazou e que tá disponível no YouTube. Mas você conseguiu perceber a semelhança entre aqueles versos e o comecinho de tempo perdido? Que é, todos os dias quando acordo não tenho mais o... Não tenho mais o tempo que passou. Na verdade, são só esses dois primeiros versos que são parecidos com o tempo perdido. Todo o resto da letra é bem diferente, mas isso dá umas pistas pra gente entender o que é que o Renato tá querendo falar em tempo perdido. Nessa letra de 1977, ele tá falando muito sobre algumas inquietações do fim da adolescência, porque em 77 ele fez 17 anos. Então, olha só, no fim da letra ele diz assim, ó, 1977, quero ficar na cidade ou não. 1977, quero ficar nessa idade ou não. Entendeu? Essa história do conflito, de quero virar adulto ou não. E o negócio é que essa canção, ela entrou pro repertório da banda e chegaram até a pensar em incluir no primeiro disco. Mas eles acabaram mudando de ideia e ela também ficou de lado. Ela quase foi lançada em 2015, porque naquele ano saiu uma edição comemorativa de 30 anos do primeiro disco da Legião Urbana. Só que não houve acordo entre o Dado, o Bonfá, principalmente entre o Dado e o Giuliano Manfredini, que é o herdeiro do Renato Russo, sobre a divisão dos direitos autorais. Pronto, contei a história de Gente Obsoleta, de onde saiu a harmonia, e de 1977, onde o Renato arranhou os primeiros versos de Tempo Perdido. Vamos avançar no tempo. Essas vinhetas que você tá escutando ao longo do episódio, eu mesmo gravei com a minha guitarra e elas fazem referências à canção que eu tô tratando no episódio. Muito bem, com as canções Gente Obsoleta, em 1977, descartadas, o Renato, ele decidiu pegar as partes dela e fazer uma nova música, que é o que resultaria em Tempo Perdido. O Dado Villa-Lobos conta na autobiografia dele, Memórias de um Legionário, que também tem um link lá na descrição, que o Renato finalizou essa música no Carnaval de 85. O primeiro disco deles ainda tava meio estacionado, e eles estavam se preparando pra uma turnê nacional. Então, eles foram pra casa que o Dado tinha... Ah tá, não, era a casa dos pais do Dado, lá em Brasília. Enfim, eles passaram uma temporada lá, e entre os ensaios o Renato tava quebrando a cabeça pra finalizar a Letra de Tempo Perdido. E ele pediu ajuda pra um amigo da banda que tava hospedado ali. É o escritor Marcelo Rubens Paiva. Conhece ele, autor do clássico Feliz Ano Velho? Ele tinha conhecido a Legião um pouco depois de lançar o livro. Eles criaram uma relação de proximidade. Ele queria fugir do Aue do Carnaval, então foi convidado por eles pra ficar um tempo lá na casa do Dado. E aí, coincidentemente, a banda tava ensaiando também. E aí o Dado conta o seguinte, abre aspas. Um dia, Renato, com dificuldades pra escrever a letra de tempo perdido, ofereceu parceria ao Marcelo. Cara, eu tô com uma música aqui, você tá afim de escrever a letra comigo? Se quiser, eu tenho esse começo aqui. Mas o escritor respondeu, não, Renato, para, eu não sei fazer isso. E recusou a proposta. Bom, e aí o Renato acabou fazendo a letra sozinho. Só que apesar da história que o Dado conta, tudo indica que a canção já tava terminada. Porque existe uma gravação na boate Mamão com Açúcar, no Rio de Janeiro, em novembro de 84, portanto, no ano anterior, em que eles já tocavam Tempo Perdido. Agora a gente vai tocar uma música chamada Tempo Perdido. E essa música ninguém nunca ouviu, e a primeira vez que a gente tá tocando isso é um rio. Ou seja, provavelmente o Renato ainda tava meio inseguro com a música, e pensando em fazer alterações, mas acabou desistindo e a música ficou daquele jeito mesmo. Agora, no que o Renato pensou pra escrever os versos de Tempo Perdido? Segundo Carlos Marcelo, escreveu na biografia do Renato, ele se baseou na obra Em Busca do Tempo Perdido, escrita pelo francês Marcel Proust, ou, em bom francês, Marcel Proust. Essa coletânea foi lançada em sete volumes, entre 1913 e 1927. Basicamente, ela fala sobre a memória e as lembranças, em que medida que nós conseguimos fazer com que elas não desapareçam, né? Como é que a gente faz pra manter as nossas memórias? O Carlos Marcelo, inclusive, reproduz um trecho de Em Busca do Tempo Perdido que lembra bastante a letra da canção Tempo Perdido da Legião. Olha só, abre aspas. Todos os dias em Combe, desde o final da tarde, muito antes do primeiro momento em que deveria ir para a cama e ficar sem dormir, longe da minha mãe e minha avó, o quarto de dormir, tornava-se o ponto fixo e doloroso de minhas preocupações. Combe é uma localidade ali da história. Então, olha como isso é parecido com todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Então, segundo essa versão, o Renato se inspirou um pouco nessa obra Em Busca do Tempo Perdido, pega uns versos dali, pegou uns outros versos lá de 1977, aquela canção que tinha sido descartada, pegou algumas outras coisas, pum, criou a letra de Tempo Perdido. Agora, se o assunto de Tempo Perdido são lembranças, quais lembranças que ele está evocando? Por exemplo, me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo. Distante do quê? O que foi escondido? O que foi prometido? Que coisas são essas? Será que é o tempo da adolescência que ficou para trás? Como ele tinha cantado em 1977? Ou será que ele está falando da repressão dos anos de chumbo, que também tinha ficado para trás ali em meados dos anos 80? O Renato não deu em vida explicações detalhadas sobre a letra de Tempo Perdido. Aliás, ele não gostava de explicar letras de maneira geral. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes ele queria que a interpretação ficasse bem aberta. Por exemplo, em 89, ele foi perguntado sobre o que ele queria dizer nas letras de músicas. E aí ele defendeu essa tese, que tipo assim, muitas vezes ele escrevia coisas muito simples. E quando as coisas eram um pouquinho mais complicadas, as pessoas sentiam uma interpretação, mesmo que elas não conseguissem descrever em palavras. E ele usou como exemplo para isso um verso de Tempo Perdido, a parte da tempestade que chega. Enfim, escuta aí o trecho da entrevista. Você pode colocar que é difícil, entendeu? Por exemplo, se colocar isso numa prova, ninguém vai saber responder. Por exemplo, assim, o que o autor quis dizer com a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Se você pegar isso e analisar, você pode escrever pra caramba em cima disso. Agora, ao mesmo tempo, todo mundo entende. Você não vai saber explicar. Você talvez não tenha como verbalizar isso. Mas se você fala a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos, você imediatamente sente alguma coisa e sabe o que está rolando. Lá no começo eu falei que essa música é dividida em duas, né? Essa é uma coisa curiosa dessa música. Foi uma sugestão do Renato. Ele dizia que esse trecho acústico era uma vinheta. Uma vinheta da música sobre ela mesma. Por que ele quis deixar essa continuação acústica? Ele escreveu a resposta pra isso numa carta que foi endereçada pros cabeças da gravadora EMI. O Renato era muito metódico. E nesse disco, dois, ele fez uma espécie de plano, tentando explicar, teoricamente, por que cada música tava no lugar em que tava e quais que iam fazer sucesso e que não iam. Era uma forma dele convencer a gravadora do potencial do disco e também evitar interferências, pros caras pensarem, é, ele sabe o que tá fazendo. E o pior é que deu certo. Mas o que é que ele escreveu sobre tempo perdido? Foi isso aqui, ó. Abre aspas. Ou seja, um dos objetivos era terminar o lado A de um jeito suave, assim, sabe, reduzindo a tensão. Agora, quando ele tá dizendo, assim, que ele queria comentar as ideias da canção com violão e fogueira, cara, a cena que vem à mente é de uns amigos no acampamento bebendo um garrafão de vinho barato. Isso era uma coisa que ele fez muito em Brasília. Isso sugere que uma das inspirações pro Renato escrever Tempo Perdido é justamente esse negócio de você sair da adolescência e chegar na vida adulta. E foi um sucesso, viu? O Tempo Perdido foi o primeiro síngulo do disco 2. O 2 foi gravado no primeiro semestre de 86. A música foi enviada pras rádios no dia 24 de junho e ela ganhou um clipe que foi produzido pelo José Emilio Rondô. Aliás, o Rondô foi o produtor do disco anterior da banda, o primeiro. Muitos críticos compararam a sonoridade de Tempo Perdido a banda igreja The Smiths Chato falar esse nome, hein? Não consegue, né? The Smiths que era um ícone do pós-punk oitentista. Aliás, a crítica adorava comparar bandas brasileiras com bandas gringas. O próprio Renato declarou, abre aspas, Quando terminamos de gravar Tempo Perdido, fiquei com vergonha de tanto que a música lembrava os Smiths. Essa frase aparece no livro Renato Russo de A a Z que é um livro muito interessante porque ele reúne declarações do cantor sobre diversos temas e também tem um link pra adquirir lá na descrição. O Carlos Marcelo conta uma história que na época em que eles estavam escrevendo as músicas pro 2 o Renato realmente estava ouvindo muitos Smiths. Ele morava na Ilha do Governador, na casa dos avós. Ele tinha se mudado pra lá, na verdade, em agosto de 85, né? Foi quando ele saiu de Brasília e foi ao Rio. Isso não descarta a influência da banda inglesa no som da Legião. Só que também pra biografia do Carlos Marcelo o dado se defende, dizendo o seguinte, abre aspas, a gente sempre foi assim desde os primeiros ensaios quando não se ouvia falar em Smiths. Bateria reta, baixo marcante e a guitarra com acorde distorcido ou um dedilhado em contraponto aos violões. Fecha aspas. Ele tá descrevendo como é que era o som da Legião Urbana. Essa foi a história de Tempo Perdido. Algumas perguntas sobre o significado da letra ainda ficam no ar, mas isso faz parte. Agora dá uma escutada na canção depois de conhecer toda essa história. Tenho certeza que ela não vai soar do mesmo jeito pra você. Procure por Júlio Ettore no YouTube e veja esta e muitas outras histórias do rock nacional. Até o próximo, ouça o que eu digo. Tchau. 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 Tchau.